Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele sumiu como um fantasma Quem é ele? Eu sei porque ele é tão bom como você Ele é você 25 anos atrás criaram você a partir de mim Me escolheram porque nunca existiu alguém como eu Temos que acabar com isso agora Você tem todas as habilidades dele sem sentir dor Você criou um homem a partir de outro Depois me mandou matá-lo Você decidiu fazer isso comigo Isso que você está sentindo é medo Aceite e depois supere Com tanta gente no mundo para vir atrás de mim Por que ele mandou você?